Após oito meses da primeira acreditação hospitalar que proporcionou o Certificado de Qualidade em Serviços de Saúde, aprovado pela Organização Nacional de Acreditação, a ONA, o Hospital Cacemes de Campo Grande recebe agora os avaliadores do Instituto Brasileiro para Exigência em Saúde, o IBIS, para uma visita de manutenção. É um trabalho de melhoria contínua, então a gente faz as visitas de manutenção exatamente para ver a evolução da instituição, os planos de melhoria e como elas vêm trabalhando dentro do processo de gestão da qualidade. Durante esta visita, os avaliadores analisaram se o hospital segue os padrões e normas internacionais de saúde, que garantam qualidade e segurança no atendimento ao paciente, desde a internação até a alta médica. Eles vêm, avaliam o nosso serviço, nos dão tarefas a cumprir e a gente as realiza ou não. É burocrático e tem a mesma importância que teve a acreditação. Quando a gente escolhe ser acreditado, a gente escolheu uma viagem de ida, não tem volta. Então, sempre que eles vêm nos visitar, é uma forma de crescimento do hospital, dos serviços e, assim, em especial, segurança para o paciente e o nosso beneficiário. A Cacemes visa prestar um serviço de excelência na assistência aos pacientes. Ela tem compromisso com a sustentabilidade e os programas de humanização, como o Plantão da Alegria e Musicoterapia, são os pontos fortes constatados. A cada oito meses, eles voltam para ver como é que a gente está. E aí, são pontuados, novamente, pontos fortes que eles enxergam na instituição e também oportunidade de melhoria para que a gente continue nessa evolução. O selo de qualidade de acreditação não é obrigatório e as instituições buscam voluntariamente. O Hospital Cacemes de Campo Grande, com dois anos de existência, foi o primeiro da rede hospitalar a ter essa certificação e agora pretende expandir para os demais. Porque a gente busca uma padronização. A gente quer que todos os nossos hospitais trabalhem certificados, que todos os nossos hospitais trabalhem com o melhor de qualidade de atendimento. seja ela na parte de equipamento, seja ela na parte de bem atender, na parte de humanização do nosso atendimento. Então, isso vem ao encontro do que nós trabalhamos. É uma certificação de um trabalho bem realizado.